Mãe e irmã do Davi Brito são confirmadas em novo reality. Eu não acredito que eu vou dar essa notícia pra vocês, gente. Eu não acredito. Cara, essa família Brito, eles vão ficar em evidência até quando? Gente, eu juro pra vocês. Eu não aguento mais falar sobre o Davi. Muita gente não aguenta mais falar, ouvir notícias sobre o Davi. E quando a gente pensa que tudo vai se acalmar, o Davi vai ficar quietinho, a mãe dele e a irmã dele vai ficar quietas, olha a notícia. A irmã e a mãe do Davi, gente, foram confirmadas pra participar de um reality. Sim, elas vão participar de um reality. Só que não é como a Raquel queria, não é na Fazenda, não. Como a Raquel tava dizendo aí outro dia, e as pessoas começaram a pensar que ela iria participar do reality. Não, é uma afiliada do SBT, gente, que elas vão participar aí desse reality. E essa notícia veio através da própria senhora Raquel Brito, gente. Ela publicou nas suas próprias redes sociais a lista de todos os confirmados do reality show Gincana Aratives, que era a TV Aratu, SBT da TV Aratu. E surpreendeu, gente, com a presença dela e da própria mãe dela. E ainda vai contar aí com outros influenciadores. Agora eu quero saber qual a sua opinião, gente, sobre essas duas participando de um reality show. O que você espera desse reality show? Me conta aqui nos comentários, por favor. Tchau. E aí